Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, programa da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h. É um programa de utilidade pública que trata diariamente aqui dos temas, dos seguintes temas. Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, Direito de Família e Direito Previdenciário. E é de utilidade pública porque esse programa se propõe a esclarecer dúvidas que vocês têm, responder perguntas que vocês mandam, sempre sobre os temas que nós tratamos aqui das 18h67. Cada dia tem um advogado, um especialista, uma advogada, presente ao programa para responder aos questionamentos de vocês. E vocês podem mandar perguntas através desses endereços que estão aí na tela. Ou seja, consumidorempauta.com.br, que é o nosso e-mail. Pode mandar também através do nosso telefone, que é o 3230 1530, do nosso WhatsApp, que é 988-451-6352. Ou então podem também usar a nossa página no Facebook, que é Consumidor em Pauta, para perguntar, que as perguntas chegam até a gente. Está bem? Então, quase que não tem desculpa, né? Dizer, olha, não sabia o endereço para perguntar. Estão todos aí, vocês podem perguntar, as perguntas chegam em grande número e a gente vai respondendo à medida em que elas vão chegando aqui para a gente. Está bem? Então está. Como são em grande número, não vamos perder muito tempo e vamos falar diretamente com o doutor Dissel Vendramini. Boa noite, doutor Dissel, tudo bem? Boa noite, é sempre um prazer estar aqui. Doutor Dissel Vendramini, que vem aqui para responder sobre direito previdenciário. E eu tenho o hábito de dizer sempre que quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a se aposentar. Então é bom a gente cuidar durante toda a vida de ter essa documentação toda bem guardadinha, não é, doutor Dissel? Sim, sendo uma documentação que a gente com certeza um dia vai precisar, é bom guardar bem guardado. Todas as coisas que dizem respeito aos trabalhos que a gente faz, as atividades que a gente exerce, os contratos de trabalho que a gente cumpre, é bom sempre guardar uma coisa. Chega lá um dia, precisa, olha, só tem que comprovar isso aqui, está aqui a documentação. Exatamente. Então tá, então vamos lá, vamos nos aposentar numa boa aí, ainda mais que agora parece que vai engrossar um pouquinho, mas isso é outro assunto para mais tarde. Vamos lá para as perguntas então, doutor Dissel. A primeira é da Vera Lúcia, que mora na cidade de Gramado. Ela tem 49 anos e 30 anos de contribuição para a Previdência. Gostaria de saber quando poderei entrar com o meu pedido de aposentadoria para receber o teto. Vera Lúcia, você diz aí que tem 30 anos de contribuição já, 49 anos de idade, 30 anos de contribuição. Já poderia se aposentar, é verdade, mas se se aposentar agora, o fator previdenciário vai ser bastante, bastante gravoso para ti. Então, por causa da idade, 49 anos vai dar um fator previdenciário aí de mais ou menos abaixo de 0,6, portanto vai perder de 40% ou mais, vai perder. Mas ela pergunta quando é que ela vai receber o teto. Bem, para receber o teto, ela tem que cumprir a regra 85-95, que é uma regra progressiva. Ela é 85 nesse ano, mas no ano que ela completar... 85? Enfim, a regra não vai ser mais 85. Ah, vai ser mais. Porque o ano que vem já passa para 86. E no ano de 2018 passa para 87. Então, aliás, no ano de 2018 passa para 86 e no ano de 2020 já passa para 87. E agora a soma dá 79. É, agora a soma dá 79. Então, ela tem que... Ela só vai completar essa regra de 87, que é necessário, daqui a... 79 para 87, 8 anos. 3 anos e meio vai dar. 3 anos e meio. Então, contando, 49 com 3 anos e meio vai dar... Aliás, são 4 anos e meio. Vai dar 53 anos e meio. 53 anos e meio. Ela tem 30, né? Mais 3 anos e meio vai dar 33 e meio. Bom, 33 e meio com 53 e meio vai dar os 87 que vão ser necessários. Então, no ano de 2021, no ano de 2021, ela vai completar todos os pressupostos para ganhar o teto. Ou perto disso, porque no teto, o teto mesmo ninguém... Ninguém ganhando. Ninguém ganhando. Mas um pouquinho abaixo, muito próximo disso, ela vai ganhar. Desde que ela espere até ela completar 53 anos e meio. E eu tive que fazer as contas aqui, porque isso aí... Sim. Precisa, envolve contas... Guardar essas coisas na cabeça é difícil. Não é fácil, não é fácil. Mas então, tá, dona Vera Lúcia, a senhora vai ter que optar, então, né? Ou se a senhora quer se aposentar logo, vai perder dinheiro. Se aposentar daqui a 3 anos e meio, 4 anos, aí pode chegar perto do teto, né? É, 4 anos e meio, ela precisa ainda aguardar. Contribuindo, né? Porque a conta que eu fiz aqui é com a passagem dos anos e também com a contribuição. Tá certo. Porque as duas coisas contam juntas para chegar ao número de 87. A dona... Olha aqui, a outra pergunta é semelhante a essa. A dona Mariana mora aqui em Porto Alegre, ela tem 55 anos de idade, mas trabalhou e contribuiu durante 25 anos. Ela quer saber em que ano posso me aposentar. Ah, essa aí é mais fácil, porque essa aí vai se aposentar... Não, não, não é. Essa aí vai se aposentar por idade, com 60 anos de idade, porque ela precisa ter 30 de contribuição. Ela só tem 25 e vai completar justamente, quando ela fizer 60 anos de idade, vai completar os 30 necessários para se aposentar. Então, não há outra escapatória para ela. É completar os 60. Também não vai incidir o fator previdenciário para ela. Mas essa, diferente da outra, nas regras atuais também, né? Porque a outra também tem a questão das regras atuais. Vai mudar alguma coisa, mas, enfim, está previsto para quem, para a mulher que tem mais de 45, o homem que tem mais de 50, tem umas regras de transição mais favoráveis. Mas essa aqui, não. Essa aqui vai ter que esperar os 60 anos. Se ela não te contribuir mais, mesmo assim, ela se aposenta com 60 anos de idade. Mas se ela contribuir também os 5 anos, aí fica melhor ainda, porque aí ela vai ganhar 100% e sem o fator previdenciário. Então, dona Mariana, 5 anos passa ligeirinho, né? Então, ainda mais a senhora, que é uma mulher moça, ainda de 55, daqui a 5 anos vai ter 60. Vai estar bem mais moça do que eu. O Flávio mora em Santana do Livramento. Tenho síndrome do pânico. Meu benefício foi indefinido e entrei com a ação judicial. Fiz a perícia judicial e o resultado foi favorável a mim. Segundo informações do meu advogado, lá em Santana do Livramento, no dia 13 de julho, o juiz mandou uma notificação para o INSS. Como não sei exatamente o que isso significa, pergunto se vou demorar a receber meu benefício, o único meio que tenho para comprar os medicamentos que eu preciso. Bem, Flávio, o que o juiz fez foi intimar o INSS para implantar o teu benefício. Provavelmente, já no mês que vem, tu já vai receber isso. Então, agora, caso tu não receba um comunicado nem do teu advogado e nem do INSS, tu pode ligar no 135, né? Já tendo em mãos o teu CPF e também o número do benefício de preferência e perguntar para eles lá aonde e quando tu vai receber. E caso tu não obtenha essas informações, tu pode ligar também para o teu advogado. O teu advogado vai ter o maior interesse em te auxiliar nesse caso. Bom, as perguntas estão chegando em bom número aqui. E eu quero avisar o Ronaldo, lá do INBÉ, que a pergunta dele é sobre direito do trabalho. Então, nós vamos responder, Ronaldo, na terça-feira, tá bem? Então, aqui é dia do direito do trabalho aqui no programa. O doutor Marcelo Armigliato de Jesus estará aqui e vai responder, com certeza, a tua pergunta. Eu prometo fazer logo no começo do programa, tá bom? Um abraço aí para o pessoal do INBÉ. O Jô Elci, de Vacaria, diz o seguinte. Minha mãe entrou com processo para aposentadoria rural e a juíza deferiu. Ela já está recebendo. Porém, o INSS entrou com recurso contestando para não pagar o retroativo. Gostaria de saber se até o final do processo minha mãe tem que continuar morando na zona rural ou ela pode se mudar para outro estado, por exemplo, para a zona urbana. Jô Elci, isso vai depender de que matéria está se discutindo nesse recurso. Se a matéria, por exemplo, é a própria situação da tua mãe, que, digamos assim, se está discutindo se ela era realmente ou não agricultora em regime de economia familiar, bom, se essa matéria está sendo discutida no recurso, o ideal é permanecer lá na zona rural. Agora, se a matéria que está discutindo no recurso é outra, por exemplo, é só monetária ou juro ou outro aspecto processual, bom, aí não haveria problema nenhum em se mudar para a cidade. Mas era bom trocar uma ideia com o advogado dela antes de qualquer atitude nesse sentido. O Vilmar, aqui de Porto Alegre, eu tenho auxílio-doença há seis anos, tenho 63 anos e ganho insalubridade. Ele quer saber se ele já pode entrar com pedido de aposentadoria, porque ele diz assim, comecei a trabalhar e já fecharam 35 anos. Ele quer saber se ele se aposentando vão tirar o auxílio-doença. Sim, se ele se aposentar, não pode acumular auxílio-doença com aposentadoria. Mas a pergunta dele talvez seja a seguinte, se ele, nesses 35 anos que ele está se referindo aí, se esses seis anos que ele está em auxílio-doença contam ou não? Bom, contam, desde que esteja intercalado em períodos de contribuição. Isso é uma coisa bastante recorrente aqui. Então, agora, se ele já tem 35 anos de contribuição, fora esses seis anos, ele pode já pedir a transformação... Tem 63 anos? É, então... Mais dois anos. Não, nem precisaria. Nem precisaria, porque ele tem 35 anos de contribuição. Eu estou me metendo aqui também. Ele pode se aposentar por tempo de contribuição, claro. E eu acho que o fator previdenciário, deixa eu ver, 63, com 35, também não vai incidir o fator previdenciário. Então, pode se aposentar de imediato. Viu aí que boa notícia, ouviu, mano? Tá, então, providencia, vai logo lá providenciar a tua aposentadoria, que tu já tem direito. A dona Natália mora aqui em Porto Alegre. Ela quer saber quanto tempo demora para receber os atrasados do INSS. Já houve conciliação e, inclusive, o cálculo já foi feito. Bom, Natália, depende também, porque, por exemplo, se é na Justiça Federal ou se é na Justiça Estadual. Na Justiça Federal, geralmente, é muito mais rápido. E também depende se é um valor abaixo de 60 salários mínimos ou acima. Porque se é na Justiça Federal e é um valor abaixo de 60 salários mínimos, a conta que deu aí, que tu referes, bom, aí vai ser rápido. Em questão de, no máximo, 90 dias tu está recebendo. Mas, se é mais de 60 salários mínimos, vai para precatório. E o precatório, os precatórios inscritos até a metade do ano de um determinado ano, ele é pago no ano seguinte. E se ele é inscrito da segunda metade em diante, tu ainda vai receber, não no ano seguinte, mas no posterior ainda. Agora, se esse teu processo está na Justiça Estadual, bom, aí vai demorar um pouquinho mais ainda, porque na Justiça Estadual, dependendo da vara, não demora menos de seis meses, mesmo que seja abaixo de 60 salários mínimos. Aqui tem uma pergunta que chegou agora de uma telespectadora de Osório, e ela fala sobre o pagamento do INSS, que não foi feito, por um casal que se separou. Mas eu gostaria de dizer para essa senhora que a pergunta dela é direito do trabalho, também. E também será respondido na terça-feira, tá bem? Então, as duas perguntas eu vou deixar separadas aqui, para que entrem logo no começo do programa de terça-feira. O doutor Marcelo vai responder para vocês, tá bom? Grande abraço para o Osório aí, a capital dos ventos. Tomara que faça tempo bom esse fim de semana aí, Osório. A dona Juliana mora aqui em Porto Alegre, e ela diz o seguinte, doutor Dirceu, meu pai deu entrada no INSS para aposentadoria especial em setembro de 2016, e até hoje não obteve resposta. Já foi ao INSS e sempre mandam aguardar, e não dão nenhuma outra posição. Como deverá proceder? Poderia entrar com uma ação na justiça ou esperar que o INSS dê algum parecer? Juliana, o prazo para o INSS dar resposta ao segurado é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, desde que o processo esteja bem instruído. Terminou de instruir, ele tem 30 dias para dar resposta e pode prorrogar por mais 30. Poxa, no caso da Juliana, é um ano praticamente, já é um ano, já deu um ano, fechou um ano. Então, pode entrar na justiça alegando a falta de resposta, né? Porque não é crivo que a gente tenha que esperar a vida toda para o INSS te dar uma resposta. Ainda mais que ela diz aqui que o Pedro já foi lá no INSS, perguntou e diz, olha, mandam aguardar e não dão resposta. Não, é, entrar na justiça, ela pode, inclusive, se o valor for menor de 60 salários mínimo, ela pode ir, não depende nem de advogado, né? Ele pode ir lá na justiça federal, deduzir o pedido, o servidor redige o pedido e ela assina, ou melhor, ele, né? O pai dela. E aí, o processo segue. E se for maior de 60 salários mínimos, aí sim, ele precisa de advogado. Agora, isso, na realidade, o doutor disse, no meu entendimento, é um desrespeito com a pessoa, né? Ah, sem dúvida. Tem que esperar o cara que pede aposentadoria, porque já trabalhou a vida inteira. Eu vou dizer, eu espero mais de 60 dias, porque eu tenho que reconhecer também que o INSS está soberbado, mas também um ano, não, né? Sim, vamos admitir 90, 120 dias, sei lá. 120 dias, vamos admitir, mas um ano sem dar a resposta, o que é isso? Lamentavelmente, nós estamos no Brasil, então, lamentavelmente, eu digo nesse caso. Nelson, de Cachoeira do Sul, faz um ano e cinco meses que estou em auxílio doença. Agora, tive a prorrogação do benefício negado, apesar de ter laudos que comprovem incapacidade laboral. Entrei com recurso, pois passo por dificuldades, pois é a única renda que tenho para medicamentos e alimentação. Cabe a ação judicial? Pergunta ao Nelson, lá de Cachoeira do Sul. Nelson, cabe, cabe, só que tu já manejou, já manejou um recurso administrativo. Então, o melhor, eu acho que o ideal é aguardar o julgamento desse recurso administrativo. Se o INSS continuar negando, aí tu entra com a ação judicial. Mas, em tese, poderia também entrar agora, sem problema nenhum. Só que aí, pode acontecer, amanhã ou depois, vem a resposta do teu recurso administrativo, eles te dão o benefício e aí perde o objeto a ação judicial. Claro. O Antônio de Cachoeirinha, diz que a esposa dele tem 56 anos de idade e 15 anos e 6 meses de contribuição. Ele quer saber se ela já pode parar de pagar o carnê, que já tem 15 anos pagos. Poder pode, Antônio, poder pode, mas eu não, eu não, eu recomendaria que pagasse pelo menos 6 meses para 6 meses, paga mais 6 meses para 6 meses, até completar os 60 anos de idade. Porque vai que nesse meio tempo acontece de dar uma doença, dar uma incapacidade e precisar de auxílio doença. Aí, ela não vai ter direito se ela para de pagar. Ela vai ter direito, sim, mesmo que ela pare de pagar, nas regras atuais, ela vai ter direito à aposentadoria por idade, daqui a 4 anos, quando completar 60, porque ela já tem mais de 15 anos de contribuição. Mas, eu não gostaria de dizer que deve fazer isso, porque não se sabe o que vai acontecer amanhã ou depois com a pessoa, né? Pode ficar doente, pode ter um acidente qualquer e pode precisar do INSS, que é um recurso muito bom para essas horas. É, em 56 anos que ela tem, mais 4 anos, na realidade, ela está pagando 6, parando 6, pagando 6, ela vai pagar 2 anos. Vai pagar mais 2 anos. É. Então, faça o cálculo aí. Às vezes, a gente diz assim, puxa, mas o dinheiro aperta. Eu sei que aperta. Está apertado, as coisas não estão fáceis, mas um esforcinho daqui, um esforcinho dali, quem sabe daqui a pouco dá para pagar o INSS pelo... Paga pelo mínimo, né? Paga pelo mínimo, se é que... Depende também, se ela tem uma base de cálculo alta, era bom manter, né? Ah, pois é. Mas se ela já tem a base de cálculo pelo mínimo, pode permanecer pelo mínimo. A dona Clarice, aqui de Porto Alegre, diz que no dia 7 de fevereiro de 2017, entrei com pedido de aposentadoria especial, pois sou enfermeira, tenho idade e tempo de contribuição exigidos. Acontece que até hoje não recebi nenhuma resposta. Quanto tempo devo aguardar para entrar com uma ação na Justiça? É a mesma coisa que uma resposta anterior aí que foi dada. Já de 2 de 2017 para agora, já são sete meses, né? Nós estamos no mês 9, de 2 para 9, sete meses. Já passou do tempo do INSS dar essa resposta. Eu acho que pode entrar na Justiça direto agora, já que, alegando isso, né? Que não obteve resposta no INSS. A dona Cristiane mora na cidade de Gravataí e ela gostaria de saber, quando meu pai ficará sabendo se ganhou um processo de aposentadoria por invalidez. Ele receberá alguma correspondência, um telefonema ou terá que ir até o INSS para saber? Outra coisa, quando ele passará a receber o benefício e quando vai receber os atrasados também? É um processo judicial isso aí? Não, ela não fala em processo nada. Bom, se ela entrou, se o processo dela é administrativo, o INSS vai mandar uma cartinha para ele, dizendo se deu ou se negou o benefício. Se o processo é judicial, aí ele teria que, se ele tem advogado, ele pode indagar do seu advogado. Mas também, ainda, se o processo é administrativo, ele pode ligar no 135 com o número do CPF em mãos e mais o número do benefício que foi solicitado e indagar lá. Como é que está a situação do pleito dele? Agora, a partir de quando ele vai receber? Ele vai receber, se for deferido, a partir da data da entrada do requerimento. A partir da data que ele protocolou o pedido lá no INSS. Quanto tempo tem levado, mais ou menos, para... Funcionando tudo normalmente, a pessoa entrando com todos os papéis, tudo certo, tudo certinho, pediu aposentadoria. Quanto tempo leva para sair essa carta de sua aposentadoria, doutor, mais ou menos? Olha, era para ser em 30 e mais 30, mas nunca é. Nunca é. Mas vamos dizer que está demorando aí, acho que está demorando assim, na seara administrativa, algo em torno de... E dependendo da matéria, quando tem tempo especial, quando tem tempo rural, sempre demora um pouco mais. Mas quando é aposentadoria por idade, eu já consegui no próprio dia. É mesmo. Vai lá, encaminha, está tudo certo, sai de lá, o cara está aposentado. Mas é aposentadoria por idade. Mas esses casos lá de aposentadoria especial, ou com tempo especial, ou com tempo rural, ou por tempo de contribuição, tem demorado assim de quatro meses, cinco, seis meses. Mas os atrasados são pagos desde o dia em que entrou com o pedido. Desde o dia que protocolou o pedido. Aliás, não, desde o dia que agendou. Agendou. Porque tu liga, agenda, aí vai lá daí dois meses, demora mais quatro. Mas é desde o dia que tu agendou. Ah, está vendo? Então, é quase que impossível dar uma data. Diz o senhor vai receber tal hora, ou tal dia. Mas é certo que o senhor vai receber desde o dia em que o senhor agendou o seu pedido de aposentadoria. Está bem? Se demorar seis meses, são seis meses de atrasado. Se for demorar uma semana, é uma semana de atrasado. Uma semana de atrasado, exatamente. Tomara que não demore muito. Ou, se o senhor já entrou há algum tempo, que bom, está demorando, o senhor vai receber tudo isso aí junto. A dona Emília, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que deu entrada no INSS em 21 de outubro de 2016, requerendo aposentadoria por tempo de contribuição e até o momento não obtive resposta. Consultei o site do INSS, onde aparece como benefício habilitado. Está dentro do prazo? O que eu devo fazer? O que é benefício habilitado? Benefício habilitado é que está lá em estudo. Que eles receberam a documentação, está lá em estudo. Mas, poxa, desde 21 de outubro de 2016, quase um ano atrás, falta pouquinho para completar um ano, realmente o INSS está demorando demais. Eu acho que, se ela quiser, ela pode ingressar em juízo imediatamente. Sim, porque se está habilitado, está tudo resolvido? É, significa que a documentação nem quer dizer que está completa. Ah, sim? Mas está lá, está habilitado, está no sistema deles, está para ser analisado. Agora, poxa, um ano? Essa história de aparecer no site lá, benefício habilitado, é uma coisa mais ou menos normal? É normal, é normal. Tu entra lá, procura, dá o número do benefício e tal, tu tem que ter uma senha para isso agora, e aí tu vê a situação que está. Se tivesse concedido, ia aparecer concedido. Concedido. Ia aparecer a carta de concessão lá, pesquisando e tal, ia conseguir até imprimir pelo site. Mas, nesse caso aí, está habilitado apenas. Então, não tem solução isso aí ainda. É, lamentavelmente. Nós temos uma pergunta aqui, eu vou lhe fazer, mas ela não está bem completa. Eu tenho 42 anos, sou metalúrgico. É o João Cláudio de Sapucaia do Sul. Estou afastado por acidente do trabalho. Sou contribuindo do INSS desde 1988. Ele está com 42 anos. E tem cerca de um ano e meio, ele parou de contribuir. Ele não contribuiu durante um ano e meio. No afastamento, deixei de receber insalubridade. Com que idade vou me aposentar? Poxa, teria que fazer uma conta. Ele tem 42 anos, né? 42 anos. 42 anos. Ele, desde 1988, ele disse que... É. Mas, 88 com mais... 88 para 2017. 30 anos, mais ou menos. 29 anos ele tem a contribuição, né? É, começou a trabalhar com 12. Tem um período que o metalúrgico, até 28 do quadro de 95, ele era considerado especial. Então, vai contar com 40% de acréscimo. Mas essa conta é complicada de fazer. Eu não consigo fazer assim sem... Vamos fazer assim, João Cláudio. Para não complicar o doutor Dirceu aqui, que tem que fazer uma conta, e não é fácil essa conta. E falta dados também, né? E faltam dados também. No próximo programa, a gente trata o seu assunto aqui com mais tranquilidade, tá bom? Fica tranquilo que a gente vai responder. Era bom ele completar os dados, né? Completa o assunto aí, nos traz as informações possíveis que a gente vai tentar responder da melhor maneira. Doutor Dirceu, muito obrigado pela presença aqui no programa, mais uma vez. Um bom fim de semana. Muito obrigado, é sempre um prazer, igualmente. A todos vocês, eu quero desejar, como desejei o doutor Dirceu, um bom fim de semana. E dizer que segunda-feira estaria de volta aqui, às seis e meia, para tratar de direito do consumidor com o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.